Olá galera, meu nome é a Anny e eu sou a Lilian e hoje estamos aqui para mais descobertas. Anny, quantos litros de água você costuma consumir por dia? Dois litros, Lilian, como indicam os médicos. Mas precisa calcular, além daquela que você toma, precisa incluir no cálculo a água consumida no banho, nos alimentos e até na sua roupa. A verdade, em uma média global, cada pessoa consome por dia 5 mil litros de água. Mas onde é que está essa água toda que a gente não vê? Os cientistas chamam ela de água virtual, ou seja, toda a quantidade de água que é usada direta ou indiretamente para fabricar um produto, alimento ou bem. Porém, isso não quer dizer que fica armazenado dentro do produto até chegar a você. em casa. O registro dessa água é chamado de pegada hídrica. Nós, os seres humanos, também temos uma pegada hídrica. Aproximadamente 97% da água que consumimos é água virtual, consumida por meio de produtos e alimentos. Apenas 3% é de uso direto, como para beber e fazer a nossa higiene. Sabia que para ter 100 gramas de carne de gado é preciso gastar 1.500 litros de água? Isso porque precisa comprar toda a água da produção, a que o gado tomou, a que usou para lavar o curral, a quantia usada no processamento da carne até chegar no nosso prato. E para uma única maçã são gastos 120 litros. Assim é fácil chegar aos 5 mil litros por dia, né? Ainda mais se somarmos a água no banho para lavarmos as mãos ou para preparar toda a nossa comida de um dia. Mas por que é importante saber disso? Apesar de a água ser um recurso renovável, ela não é infinita. Tendo consciência disso, sabemos onde estamos gastando e como podemos então reduzir o impacto para o planeta. Para compreender de onde vem e para onde vai toda essa água, a pegada hídrica é dividida em 3 tipos. A pegada hídrica verde é a água da chuva armazenada nas raízes das plantas. Já a pegada hídrica azul vem das águas dos rios ou subterrâneos, que são adicionadas a um produto ou devolvido a outro lugar que não as foligem, como o mar. A última é a pegada hídrica cinza, que é a quantidade de água doce necessária para diluir a poluição de todo o processo de fabricação de um produto. Então, você pode estar se perguntando, para diminuir a nossa pegada hídrica, é preciso parar de comer? Claro que não! Porém, podemos ter algumas atitudes preventivas. Por exemplo, você pode não desperdiçar comidas ou produtos. Incentive sua família e seus amigos a comprar só o que for necessário. Quando for necessário comprar algo, pense muito bem antes e tenha pegada hídrica em mente. E claro, economize água em casa. A falta de água em alguns lugares do mundo ocorre principalmente por causa do aumento da população mundial e da poluição. Assim, a água vai deixando de ser acessível. Ou para ser acessível, é necessário gastar muito dinheiro com o desenvolvimento de tecnologias que a limpe. Para você compreender a interferência do ser humano no ciclo da água, a gente vai fazer uma experiência. Vamos lá? Você vai precisar de dois sacos plásticos transparentes, 500ml de água, uma agulha, fita adesiva e canetinhas coloridas. Nos sacos plásticos, desenhe na parte de baixo um rio ou oceano e na parte de cima, nuvens. Em um dos sacos, desenhe também pessoas. Nesse saco, na parte de baixo, faça um furo pequeno, o menor tamanho que você conseguir. Coloque a água nos dois sacos e feche bem com fita adesiva na parte de cima. Coloque os sacos em uma janela que tenha luz direta do sol. Espere por algumas horas. Você consegue cantar o que aconteceu? Nesta experiência, você pode observar o ciclo da água. Ele ocorre normalmente na natureza. O sol aquece a água que sobe, vira a nuvem e volta a cair em formato de chuva. Mas lembra que nós humanos estamos interferindo nesse processo? O furinho é o mais amplo dessa interferência. Pode ser a poluição ou o esgoto despejado no rio sem tratamento. Em algum momento, isso pode acabar com a água por causa do planeta. Se você é de casa gostou da atividade, manda uma foto para a gente. Pode ser para o ar que seu professor ou pelo e-mail está aparecendo aqui na sua tela. E se você colocou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais experiências. Fiquem ligados e até a próxima!